Olha a Estelinha criança, olha a criança Estelinha, tá assistindo aqui a turminha Quero Bim, ela e Cindy, Cindy lavou o chão hoje, botou a banheira de Estela, o travesseiro E outro travesseirinho pra ela sentar, né Estelinha? E elas estão brincando de assistir a TV Estelinha vai fazer três meses, hoje é o dia 9 de setembro 9, 10, 11, 12, faltando três dias pra fazer três meses, né Estelinha? Olha o desenho de Cindy, de Estelinha Você dá quanto? Anota pra ela, Estela Dá 100 Dá 100, e o meu agora, Cindy, mostra Olha o meu, Thelica, tu gostou do meu, Thelica? Quanto tu dá de nota? 90 90 90 Ô, Thelica Ô, Thelica Agora eu sei Tchau